Ah, outro dia no paraíso pré-histórico. O que eu vou ver agora? Olá, crianças de todas as idades apropriadas e seus responsáveis. Bem-vindos à nova apresentação educacional e dinotática de Jurassic World. Quem precisa de teatro quando tem dinossauros? Dino Dave e os dinossauros muito assustadores. Olha, eu acho que eu vou ficar só pra ver um pouquinho. Reúnam-se aqui. O show está prestes a começar. Então vai começar sem mim. Claire, eu tô muito ridículo. Eu sou um treinador de animais. Eu não sou um... um ator. Muitas crianças estão ignorando as placas do parque ultimamente. Essa peça é uma ótima forma de cortar o mal pela raiz e ensinar sobre o comportamento dos dinossauros. E esse é o seu trabalho. É, mas você ainda pode... Além disso, com essa experiência de atuação, se alguém fizer um filme de ação, sobre dinossauros, você pode participar. Eu conheço ele! Oi, eu sou o Dino Dave E estou aqui para falar sobre a importância de ler as placas de Jurassic World Afinal de contas, as placas existem por um motivo Alguém pode me dizer por que um parque como o nosso precisa de placas? Porque as leis dos seguros mudaram há três anos, exigindo... Ah, elas estão lá para a sua segurança Não queremos que nada aconteça com as nossas pessoas favoritas Vocês! Jurassic World é um lugar divertido Mas isso não quer dizer que não pode ser perigoso Principalmente se não estiver prestando atenção o tempo todo Muitos dinossauros são caçadores E não há nada que eles gostem mais do que chegar de fininho Atrás de uma futura refeição distraída Bom trabalho, meninas Eu devia ter prestado atenção nas placas E não ter entrado na jaula dos raptores Calma, calma, Blue Calma, isso é um show Tá bom, vocês têm que se lembrar quem é o Alpha aqui Nossa, legal! É isso aí Agora a gente se entendeu Vamos arrasar Fiquem aí Ai, parece que esses raptores querem comer o Dino Dave no almoço Vai, Owen! Red, tá fazendo o quê? Você não faz parte do show Vai pros bastidores Por quê? Por que eu ignorei as placas? Elas só estão aqui pra me manter seguro Eu precisava de uma placa dessas agora Uma tipo... Party! Que bom que esses raptores sabem como as nossas placas são importantes Vamos todos seguir o exemplo deles E vamos agradecer por seu incrível trabalho hoje me ajudando aqui É, foi muito maneiro! Isso encerra minha carreira no showbiz Ah, você foi incrível, Dave Além do mais, isso não ajuda a tirar as crianças da boca dos dinossauros? Não é dos dinossauros que eu tenho medo Queremos mais! 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 Estou vendo que já se hospedou aqui antes, Sr. Treforo. Esperamos que tenha uma experiência bem melhor do que da última vez. Bem-vindos à mais nova e melhor atração de Jurassic World. Não só podemos levá-los até os dinossauros, mas agora, graças ao trabalho duro do nosso engenheiro-chefe, Forrest Farrington, podemos trazer os dinossauros até vocês. No que está pensando? Owain, empurrar os hóspedes é ruim para os negócios. E trancar um dilofossauro jovem em pânico numa cela minúscula é bom? Essa jaula replica precisamente até a última pedra e folha, o habitat natural da criatura. Não, não tem nada de natural nisso. Owain, o hotel é o único lugar no parque que não tinha dinossauros. Quando nossos convidados não veem dinossauros, sabem no que eles pensam ir embora. Agora, esses hóspedes estão pensando em ir embora? Vai dar tudo certo. Acabei de decidir que preciso comprar um time de futebol e comer um pretzel. Com licença. Ah, isso vai terminar bem. É isso que o parque pensa de vocês? Tem uma peça sendo apresentada no hotel. E vocês não foram chamados para fazer a segurança. Eles veem vocês como uma piada que deve ser explorada por aquele treinador de animais incrivelmente bonito. Vocês são uma piada. Algum de vocês é engraçado? Na verdade, eu estou fazendo umas aulinhas de teatro. Vocês não são engraçados. Vocês são especialistas em segurança profissional e vamos treinar cada cenário possível até que todo mundo na ilha saiba disso. Operação vovó, dedos leves. Operação garoto, naruto. Operação fura, fila do mal. Operação cupons falsos. Operação viciada em salsichão. Operação girassol suspeito. Vão! É um começo. Tudo bem, meninas. A gente talvez não queira continuar com essa peça, mas se quisermos, temos que fazer isso direito. Charlie, você tem que pular um pouco mais longe. Quase me atingiu. Ei, tem que aprender a ouvir críticas, Charlie. O que foi, Red? Estamos trabalhando. Eu sei, mas não tem espaço para você. Eu brinco com você depois. Cachorrinho fofo. Cadê os dinossauros? Tá bom? Vamos acabar logo com isso. Você não quer que a Estela e todos os outros veterinários achem que você é uma novata com medo. Coloca comida no distribuidor, que fica lá no final da cela. O dilofossauro não pode machucar você. Com essa idade, o veneno não é forte o suficiente para cegar e paralisar você. Você consegue! Tá bom? Tá bom! Você não tá cega! Você tem que encontrar a porta para evitar que o dilofossauro saia e... Opa! Agora eu tô trancada. Só estou dizendo que estou tentando gerenciar um hotel de luxo, senhorita Deering. Não um teatro da Broadway. Relaxa. O palco é temporário e o dilofossauro é um ótimo... O jantar terminou há 20 minutos. Por que a exposição ainda tá fechada? Oh, não! Você está bem? Eu tô. Porra, só envergonhada. Ah, e onde está o dinossauro? Parece que ela saiu. Saiu? Quer dizer que ela está correndo pelo meu hotel? Vou chamar o diretor de segurança Roskins agora. Não! Acredite, um bebê de dilofossauro é muito menos perigoso do que Vicky e sua equipe de segurança. Precisamos de alguém que possa resolver isso sem chamar atenção. Oh, quem iria imaginar que isso aconteceria? Oh, claro! Todo mundo! Ah, não temos tempo pra sarcasmo. Preciso que encontre aquele dilofossauro antes que Vicky se envolva e destrua esse hotel todo. Tudo bem, beleza. Vou trazer os raptores. Eles são caçadores naturais e vão rastrear o nosso bebê fujão bem rápido. O quê? Não! Eu quero menos dinossauros correndo pelo hotel assustando os hóspedes, não mais. Os raptores não vão ficar soltos. Eu vou estar lá mantendo eles sob controle. Ai! Charlie! É sob controle, né? Quando estiverem no rastro do dilofossauro, acredite, eles vão trabalhar duro. Tudo bem. Só não me faça me arrepender disso. Vamos nessa! Eco! 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 Ai, Charlie! Sentiram o cheiro? Que bom! Vamos lá! Todo mundo andando junto! Eu vou liderar! Ele sabe o que está fazendo! Não se preocupe, os raptores estão sob controle. Delta! O esqueleto não é o inimigo, não ataca ele! Tudo sob controle. Sem problema. Eu conserto isso num segundo. Prontinho. Novinho e folha. Eu cheguei perto? Eu vou chamar a equipe de manutenção. Por que você não vai lá tentar encontrar suas amigas? Ótima ideia. Valeu. Eu vou pra sala de monitores e monitorar. Não precisa se preocupar e não precisa chamar a segurança. Alô, senhor Hoskins? Eu tenho um problema sério no meu hotel. É! Operação Hospitalidade em ação! Operação Hospitalidade em ação! Qual é a轍悩? Bembaby? Perdoa uma dress Church? Vamos lá? Eu vou passar a choro dan a串. Vamos lá! Como eu vou usar meus suflés com toda essa gritaria? Esse é o frango orgânico de 75 dólares, criado solto! Se almoçarem, escamaço! E volta aqui! Aonde você foi, seu réptil repulsivo? Mais ladrões-auros! Eu vou caçar vocês, seus caçadores! Peguei vocês! Oh não, meus suflés! Bebez frango para a Águia! Segundo andar limpo! Chegando no salão do hotel! Entendido! Continue com o bom trabalho, equipe! Charlie! Delta! Echo! Vocês estão por aí? Blue! Owen, a equipe do Vick está no hotel! Me fala quem encontrou nosso fugitivo! Ainda estou tentando encontrar os raptores! Esse lugar é um labirinto! Na verdade, é uma série de hexágonos interligados! Hudson, o que você está fazendo aqui? Ajudando você a pegar os raptores! Eles podem estar em qualquer lugar agora! Raptores podem chegar a uma velocidade de 95 km por hora! Essa pode ser uma situação perigosa! E eu não posso me distrair tentando manter você seguro! A menos que você saiba tudo sobre esse hotel! Você sabe tudo sobre esse hotel, não é? Tá bom, então! Onde fica o lugar mais próximo com comida? Jantar casual ou elegante? É, por aqui! Fica aqui! Fica quieto! Oi, amiga! Não precisa ter medo de mim! Eu sou seu amigo, né? Foi mal! Fica calminho! Tô vendo que agora não foi o melhor momento pra tirar uma foto! Mas ela ficou muito boa! É, Owen! Você vai me devolver, não vai? O alvo deve ter entrado no spa! Ela está na sauna! Não consigo ver nada! O que o chefe faria? Atiraria em qualquer coisa que se mexesse! Aguenta aí, equipe! Aguenta aí! Para onde ela foi? Não! Não! Ali! Owen! O dilofossauro está dentro de um depósito no primeiro andar! Owen! Owen! Eu sei que ele tem estado ocupado com os raptores, mas e se ele precisar de você? Bom, então eu preciso de você! Quer me ajudar a rastrear um dilofossauro? Vichinho de pelúcia! Ai, eu quero esse aqui! Eu acabei de ver, mas vou amar você pra sempre! Oh, isso é muito, muito ruim! E fala tão bem! Desculpa, é o pratótipo de um animatrônico, não está na venda, toma o cupom, tchau! Quando você está interpretando um papel como Dino Dave, usa a técnica Shermer de atuação ou é um ator do método? Muito bem, Red! Traz pra cá! Red, me ajuda! Red! Owen! Claire, é você? Cadê o Red? Ele passou por mim sem me ajudar! Por que eu sempre estive ao lado dele? Geralmente? Claro, mas e ultimamente? O que quer dizer? Todo o tempo que você tem passado com os raptores, o teatro, rastreando o dilofossauro... Acha que o Red está se sentindo preterido? Não faz sentido! Cachorros são muito sociáveis! Se o Red acha que está ignorando ele, ele deve estar se sentindo abandonado, traído, magoado... Valeu! Eu ainda não estava me sentindo um total idiota insensível! Ai, mas você está certa! Eu vou fazer as pazes com o meu melhor amigo! Red! Espanha-se! Red, não! Não consigo sentir o meu rosto Red, amigão, você está bem? Red, você é o melhor O que acharam do show, amigos? É isso aí! Outra apresentação incrível do Dino Baby! Ouviu isso, Red? Você salvou o dia! Agradece, amigo! Eu não quero que eles fujam Vamos ver... Como é que o Owen faz? Vila Única! Gostei! Você vai levar o Dilofossauro de volta para seu verdadeiro habitat Onde vai ter paz e tranquilidade, não é? Se o Simon tiver algum problema com isso, vai ter que me achar Eu vou estar passeando com o meu melhor amigo É sempre um prazer, Sr. Trevorrow Espero vê-lo novamente em breve Aguenta aí, Kip! Aguenta aí! Achei que estavam sendo devorados pelo dinossauro fugitivo Ah, é... A gente ia seguir eles, chefe Mas aí a gente ficou com sede na sauna E paramos pra tomar uma vitamina E, chefe, elas são tão relaxantes Quer que a gente volte ao trabalho? Não, vamos fazer uma pausa A gente merece Oh, coisa boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!